Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e vamos fazer um sistema com números complexos usando números complexos, ok? Então está aqui Iz, que é igual a 1 mais Iw, que é igual a 2I, que é o 1 2I mais 1 menos Iw, que é igual a 3 mais I, que é a nossa segunda equação O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1 menos I e vou multiplicar na primeira 1 menos I e vou pegar o 1 mais I e multiplicar na segunda como a gente faz quando são números simples É claro, fica um pouquinho diferente, mas vamos lá Então eu multipliquei na primeira, vou multiplicar na segunda então vai ficar vou pegar a primeira a primeira e vou fazer IZ, que multiplica 1 menos I, mais 1 mais I, que multiplica 1 menos Iw, que é igual a 2I, que multiplica 1 menos Iw, que é igual a 2I, que multiplica 1. 1 menos I, que fica 1 menos Iw, que quantifica 1 menos Iw, que é igual a Iw, que é igual a 1I, que é igual a IZ igual a 1 menos Iw, que multiplica 1 menos Iw, que é igual a 1 Z e multiplicando aqui 1 vezes 1, 1, e 1 menos i, menos i, mais 1i, menos i ao quadrado. Aqui vai me dar menos 1, que é igual a 2i vezes 1, 2i, menos 2i vezes i, 2i ao quadrado. Então, aqui também vai me dar menos i. Bom, continuando arrumando essa daqui ainda. i, z, vai ficar 1 menos i, mais, aqui dá para cancelar, aqui vai ficar 1, menos com menos vai dar mais 1i, w, que é igual a 2i, menos com menos vai dar mais 2i. Então, vamos ficar aqui com i, z, 1 menos i, 1 mais 1 vai dar 2, 2w, que é igual a 2i, mais 2. 2i, arrumei a primeira, então a primeira está aqui, ok? Vamos arrumar a segunda agora, a segunda. A primeira agora é a segunda, que eu vou multiplicar por 1 mais i. Então, vai ficar 2i, 1 mais i, mais, mais. 1 menos i, que multiplica 1 mais i, w, que é igual a 3 mais i, que multiplica 1 mais i. Então, agora aqui vai ficar 2z, que vai ficar 1 mais i. 2i, aqui vai ficar 1 menos i, mais i, mais i, menos i ao quadrado, que vai ficar menos 1. 1, deixa eu fechar aqui, w, que é igual a 3, 3 vezes 1, 3, mais 3i, mais 1i, mais i ao quadrado, menos 1, então vai ficar, vamos ver o que é que a gente pode ajustar aqui, aqui dá para cancelar. Cancelamos, vai ficar 2z, 1 mais i, 1, menos com menos, mais 1, que é igual a 3, 1, 2, 3, mais 4i, mais com menos, menos 1. Então, 2z, que multiplica 1 mais i, mais, 1 mais 1, 2, w, que é igual a 3, tira 1, fica 2 mais 4i. Essa é a 2ª, a 2ª, então vamos ver agora como é que eu vou fazer aqui. Eu faço 1, faço 1, faço a 1ª menos a 2ª, então vai ficar i, z, 1, menos i, mais 2, w, que é igual a 2i, mais 2, menos 2z, 1, menos 2, w, que é igual a, menos 2, menos 4i. Então, aqui montamos a nossa equação, mais 2w, menos 2w, cancela. Então, vamos ver o que é que sobrou aqui. Então, vai ficar i, z ou z, i, dá na mesma. Menos mais z, menos 2z, menos 2z, menos 2z, i, que é igual a 2i, mais 2z, menos 2z, menos 4i, que dá pra cancelar aqui, que dá pra cancelar, dá pra juntar aqui, ó. Aqui dá pra juntar, e aqui também dá pra juntar. Então, vai ficar menos z, que é 2, tira 1, fica 1. Aqui é 2, tira 1, fica 1. Então, menos z, i, que é igual a 2i, menos 4i. Vou multiplicar tudo por menos 1, z, mais z, i, que é igual a, aqui vai dar menos 2i, multiplicado por menos 1, mais 2i, ok? Então, agora aqui, ó, eu faço z é igual a a mais bi. Então, vai ficar z, o z é a mais bi, o z, i, mais a i, menos b, que é igual a 2i. Dá pra juntar esse a com menos b, a menos b, que é igual a 0, logo a é igual a b. Achei o valor incompleto de a, mas eu já achei. Ó o b agora. Agora, vou tirar aqui, a mais b, i, que é igual a 2i. A mais b, que é igual a 2i. Logo, o a é igual a b, então, b mais b, que é igual a 2i. Um b mais um b, 2b, que é igual a 2i. Logo, o b é igual a 2i sobre 2i. B é igual a 1i. Achei o valor do b, venho pra cá e acho do a. Então, a pode ser igual a 1i. Então, achei aqui o z, que é a mais bi. Então, o z vai ser igual a 1i. O b vale 1i. Então, esse aqui é o valor do z. Bom, mas ainda nós não achamos nada que tenha o w, eu não posso esquecê-lo. Então, eu vou pegar a segunda equação, a segunda, que é 2z mais 1 menos i, que é igual a 3 mais i. Então, vai ficar o z. O z vale quanto? Acabamos de achar. 2 vezes 1 mais i mais 1 menos i de w, que é igual a 3 mais i. 2. Então, aqui vai me dar 2 vezes 1, 2, mais 2i, mais 1 menos i. w, que é igual a 3 mais i, 2, 1 mais i, w, 3 mais i. Eu vou pegar 2 mais i e vou passar pra cá, lá pro segundo menos. Então, menos 2, menos 2i. i. Então, 1 menos i, w vai ser igual a 3 menos 2, vai dar 1. 1 menos 2, tira 1, 2, menos 2i, mais 1i, menos i. Então, ficou isso aqui. Bom, aqui tá multiplicando, vai passar do outro lado dividindo. 1 menos i, 1 menos i, 1 menos i, que eu posso... Agora, eu vou usar o conjugado aqui do denominador, que é 1 mais i sobre 1 mais i. Então, w vai ser igual a 1 vezes 1, 1, mais i, menos i, menos i ao quadrado. Embaixo, 1. 1. 2. 2.